Olá, sejam bem-vindos ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético eu abordo vários assuntos. E hoje, domingo, fiz uma pedalada, estou voltando a fazer minhas pedaladas, né? Para me exercitar, né? Perdi o pique e pedalei 9 km e estou sentindo. Para mim era moleza, 20, 30, moleza, mas os 9 km agora senti, tenho que voltar o pique. Mas enfim, somos escravos do YouTube. Bom, essa é a minha sensação, não sei se é a sua. Eu me sinto escravo, né? Não somente do YouTube, até seria injusto, escravo da internet. Escravo da internet. Sinceramente, o meu maior sonho, sabe, seria me livrar de celular, computador, Como se fosse aquela frase, já deu o que tinha que dar, sabe? Me livrar da internet, poder chegar lá e cancelar o plano de internet, sabe? E voltar a falar cara a cara com as pessoas, sabe? Se livrar dessa porcaria. É o meu sonho, gente. Eu não sei se é o seu. Não sei se você tem essa sensação de que você está escravo, né? Como falou um colega, André Pioque, para quem tem negócio, né? Tudo vem dessa coisa aí do bendito celular. Tudo é do celular, inclusive os golpes. Não é verdade? Como está aumentando a cada dia que passa mais e mais os golpes na internet. Vocês estão vendo aqui atrás a minha horta de mato, né? Que eu plantei ali num pedaço ali no Nascinatis, gente. O mato que é, Mel. Minha gata está aqui, estão escutando a miadinha dela. É aqui, tem um pedaço ali que eu limpei e plantei. O mato... Está passando o carro de som aqui, gente. O mato cresce, como vocês estão vendo aí. Plantei alface com dois tipos de coentro. Nada até agora já há mais de um mês. Eu acho que não vai nascer, não. Não faço a menor ideia do porquê. Mas isso é outra história. Então, sinceramente, estou fazendo esse vídeo aqui. Acho que está mais como um desabafo mesmo, gente. Sabe, acho que eu estou entediado da internet. Entediado da internet. Olha que a minha situação, para quem me acompanha aqui no canal, sabe. Que eu estou praticamente quase que literalmente preso dentro de casa. Esse passeio que eu estou fazendo para fazer exercício de bicicleta, eu não posso ficar mais do que uma hora do lado de fora. Tem que... Minha mãe deitou, eu aproveito aquele momento. E isso, se ela não se levantar, que nem no banheiro não aconteça alguma coisa. Eu já saio orando já para não acontecer nada disso. Mas e aí? Você se sente escravo da internet? Não vou falar nem do YouTube. Da internet, de modo geral? Bom, poste embaixo aí a sua resposta. Obrigado pela sua atenção e um domingo abençoado aí para você e a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.